Agora vamos começar a apresentação do artigo completo, intitulado Utilização de Podcasts como Estratégia de Ensino, uma comparação com o método tradicional, que será apresentado pela Tayane Bássiga. Está com a palavra, Tayane. Bem, bom dia a todos. Eu quero destacar que esse trabalho foi desenvolvido com o auxílio do professor Rogério Ciotti. A construção de conhecimento em sala de aula, ela envolve alunos, envolve professores e envolve também metodologias aplicadas no processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é avaliar a utilização do software Audacity e a criação de podcast como uma nova forma de mediar o conhecimento nas aulas de Química e comparar com o método tradicional de aulas expositivas. Os conteúdos selecionados foram os ciclos biogeoquímicos, um total de oito estudantes de uma turma de nono ano de ensino fundamental participaram da atividade e os instrumentos de coleta de dados foram alguns questionários aplicados e também a observação que foi feita no decorrer das aulas. Nós sabemos que é o papel do professor proporcionar uma educação de qualidade através do preparo de aulas em que os alunos se sintam à vontade para aprender. Para isso, novas tecnologias e novas metodologias podem ser empregadas em sala de aula. O intuito de utilizar esse software é de dar justamente essa liberdade para os estudantes trabalharem com a criação de áudios sobre os conteúdos e posteriormente conseguir fazer uma análise se com essa forma de ensino eles avançam ou não nos conceitos que foram discutidos. Justifica-se também incorporar aulas baseadas em métodos tradicionais, visto que um dos objetivos específicos desta pesquisa é fazer a comparação do avanço no processo justamente para saber se essa nova metodologia ajuda ou não no avanço do conteúdo e das aulas. O software trabalhado nessa pesquisa é um programa conhecido e utilizado para a criação, importação e exportação de diversos formatos de arquivos de aula. Com ele podem ser construídos materiais para diversos fins, inclusive materiais com cunho educacional, que foi o objetivo dessa proposta. Para produzir luz, não é necessário um conhecimento técnico avançado e muito menos investimentos elevados, já que ele está disponível gratuitamente. Os podcasts, eles são as mídias das quais nós estamos falando aqui, e eles são lançados na internet com o intuito de ficarem disponíveis para que as pessoas realizem o seu download e o ouçam quando necessário. Eles criam uma espécie de rádio virtual, que vai ser direcionada de acordo com o perfil e de acordo com a necessidade de cada ouvinte. Nessa apresentação, eu coloquei um código PR, direciona para uma página onde é possível fazer o download desse software, e outro que, quando o canhado, leva a um tutorial no YouTube, o qual pode ajudar na compreensão do manuseio dessa ferramenta para caso alguém tenha interesse em trabalhar com ela. Como forma de tornar o conteúdo significante aos olhares dos educandos, busca-se a cada dia mais, por métodos que saiam da abordagem tradicional, já que, nesse tipo de abordagem, o professor, ele acaba, às vezes, mesmo sem querer, né, por tornar as aulas e as discussões maçantes, e isso faz com que os estudantes acabem não se motivando a participar do processo de ensino. Assim, é interessante que as aulas contemplem técnicas diferenciadas, e que vão de encontro às atividades de interesse do aluno. Por esse motivo, é que nós precisamos buscar utilizar outras estratégias de ensino. Quais estratégias seriam essas? Qualquer uma que seja capaz de romper com esse ensino tradicional, que é tão discutido. Nós temos sempre que ter em mente que o professor, ele é o principal responsável por dar o pontapé inicial, e proporcionar aulas com conceitos significantes aos alunos. Então, a gente precisa trabalhar com uma dialética entre aluno e professor, porque, nesse vai e vem de ideias e conversas, o estudante, ele se torna também um responsável pelo seu próprio processo de ensino, e ele vai acabar por atribuir uma maior relevância às atividades escolares. Nesse contexto, uma alternativa para nós, educadores, são os recursos tecnológicos que podem ser utilizados na sala de aula, ou mesmo fora dela. Para impulsionar uma quebra do paradigma no método tradicional, para encher a lacuna entre o que é ensinado e também entre o que é aprendido pelo aluno, assim como auxiliar o professor em proporcionar ao aluno uma aprendizagem significativa, eu reforço a ideia para que todos nós olhemos para a educação com novos olhares. Essa pesquisa, ela é classificada como uma pesquisação, o método de análise da proposta, ele foi prioritariamente qualitativo, visto que foi levado em conta a observação de todo o processo durante a aplicação da metodologia empregada. A observação, ela foi feita em todas as aulas, e levou em conta o progresso no entendimento do conteúdo, mas também a interação que acontecia dos estudantes com a proposta. A pesquisa, ela foi realizada no terceiro trimestre do mês de novembro do ano de 2018. A turma escolhida para a realização do trabalho, ela era pequena, ela tinha um total de oito alunos com idades entre 14 anos. O tempo para que toda a metodologia fosse aplicada, foram cinco períodos de 55 minutos cada. Isso totalizou ali uma média de quatro horas e 35 minutos de aula. O estudo, ele foi realizado na minha cidade, na cidade de Itapejara, e se localiza aqui no estado do Rio Grande do Sul. A instituição de ensino, ela foi designada pelo fato de possuir um bom laboratório de informática, com equipamentos necessários para o desenvolvimento dos podcasts, e também por ser um ambiente escolar que possibilita o trabalho com metodologias diferenciadas, visto que dá liberdade e incentiva o uso de novas tecnologias em sala de aula. O primeiro encontro, no primeiro encontro, eu apliquei com todos os alunos um pré-teste, e esse pré-teste, ele relacionou questões de múltipla escolha, e contou também com partes descritivas. Todas essas questões, elas eram voltadas ao conteúdo da proposta, que é o conteúdo dos ciclos biogeoquímicos. Posteriormente, os estudantes foram divididos em grupos de quatro integrantes, ou seja, em dois grupos, como eles eram em oito, e eles foram, esses grupos, eles foram escolhidos de forma bastante aleatória por mim, para que apenas nós formássemos grupos de diferentes integrantes. Ainda nesse mesmo encontro, o grupo que trabalharia com a criação de podcast, respondeu a mais um questionário, e esse questionário destinado a esse grupo, ele continha sete perguntas que envolviam a parte da tecnologia. O restante do tempo, dessa aula, ele foi destinado à aplicação de um vídeo, esse vídeo, ele foi denominado ciclos biogeoquímicos, e foi retirado prontinho do canal Brasil Escola. A ideia da introdução desse vídeo foi porque ele trazia conceitos bastante básicos sobre o conteúdo da proposta, né, então, assim, como a ideia era introduzir o conteúdo, seria necessário esse passo ser feito com algo não muito pesado. E eu preciso destacar essa parte de assistir o vídeo, né, foi feita com todos os integrantes da turma, ou seja, com os oito, mesmo os que não trabalhariam com a parte da tecnologia. nos cinco minutos finais ainda dessa aula, eu saí dessa aula com o grupo de quatro educandos, que trabalharia com a parte da tecnologia, para justamente os informar de como seriam as aulas seguintes, ou seja, de os comunicar, né, que a partir desse momento eles seriam os próprios responsáveis pelo seu processo de aprendizagem, e ainda, a partir disso, eles deveriam construir um áudio relacionando aquele conteúdo que seria estudado por eles. Aqui, eu trouxe um quadro que mostra o resultado das questões relacionadas à tecnologia. Aqui, eu coloquei, disponibilizei outro código QR, e esse, ele direciona o vídeo introdutório sobre o conteúdo dos círculos biogeoquímicos na plataforma YouTube. Então, eu fiz isso para, justamente, caso alguém que esteja acompanhando essa apresentação se interesse pela proposta e queira ir direto ao ponto. A metodologia das quatro aulas restantes, ela funcionou da seguinte forma. Quando eu entrava em sala de aula, o grupo de estudantes que ficou encarregado de trabalhar com a construção de podcasts, já se direcionava ao laboratório de informática para que trabalhassem na criação destes. Então, vale destacar que, para esse momento, não foi definida uma regra de elaboração, nem foi definido um modelo a ser seguido. Tudo, a montagem, o roteiro desse áudio, ele ficaria a critério da imaginação do grupo, dos quatro integrantes. Então, eles ficaram responsáveis pela produção como um todo. Foi dessa maneira que eles trabalharam os quatro restantes períodos discutidos e destinados referente a essa proposta. Os outros quatro demais estudantes ficaram em sala de aula, trabalharam com o método expositivo dos conteúdos, denominada da metodologia tradicional, que era essa ideia da proposta. Eles acompanhavam o conteúdo a partir da apostila didática que eles utilizam em sala de aula e também através de anotações que eram realizadas no quadro por mim. No último encontro eu recebi os arquivos de áudio que foram produzidos e também nesse último encontro foi o momento em que eu fiz a aplicação dos questionários finais para toda a turma para que eu pudesse fazer uma análise posterior e nesse momento eu consegui encerrar o conteúdo e também a proposta didática. Fazendo a análise do material recolhido, nesse caso é a análise do pré-teste, na primeira questão eu pude observar que sete dos oito estudantes eles nunca tinham ouvido falar nesse termo ciclos biogeoquímicos. Aí eu consegui constatar que esses alunos eles não tiveram um contato anterior com esse conteúdo né justamente porque ele era um conteúdo no ano de 2018 destinado ao nono ano né então assim na questão dois pedia para que eles relacionassem os ciclos biogeoquímicos que eles já ouviram falar. Mesmo relatando né que eles não conheciam esse termo os estudantes eles acabaram marcando alguns ciclos já que na minha opinião acredito que porque essa questão ela tinha opções de respostas então os que apareceram em maior quantidade nessas respostas marcadas por eles foram o ciclo da água e o ciclo do oxigênio a terceira questão ela indagava sobre o conhecimento justamente nas alterações desses ciclos a referida questão ela teve 100% das respostas negativas constatando que seria um assunto bastante novo para todos a quarta e última questão ela pedia quais eram os ciclos biogeoquímicos que mais sofrem interferência em razão da poluição do ar e aí novamente o ciclo da água e o ciclo do oxigênio eles apareceram com maior com uma maior porcentagem de marcação e aí novamente né eu acredito que essa marcação ela tenha ocorrido por serem termos bastante ouvidos pelos alunos na escola ou no dia a dia tá bem então apareceu o ciclo da água e o ciclo do oxigênio em duas questões com maior índice de marcação aqui consta a análise do segundo questionário né aquele que eu falei anteriormente inicialmente foi respondido apenas pelos educandos que trabalhariam com a produção de podcasts e com base nos dados dessa tabela eu pude perceber que para a grande maioria eram apresentadas novas tecnologias obviamente que ainda não haviam sido vistas né e que elas despertavam interesse de trabalho para os estudantes a análise dos a fazer a análise agora do pós-teste né eu constatei que todos os estudantes eles conseguiram acompanhar e fazer o desenvolvimento desse conteúdo assimilando as novas informações científicas e claramente os estudantes que trabalharam com a tecnologia com o software eles tiveram um melhor avanço na questão dos conteúdos uma melhor compreensão sobre o que era e o que não eram os ciclos biogeoquímicos isso ficou bastante essa análise ficou bastante clara após a aplicação do pós-teste foi entregue para ser respondido um questionário e esse questionário ele envolvia as questões de tecnologia que foi também destinado para aqueles estudantes que trabalharam com o software esse processo ele teve essa etapa esse processo teve como objetivo coletar alguns dados específicos sobre a opinião sobre o manuseio e também sobre a aceitação dos alunos quanto ao programa Audacity e essa nova metodologia que foi aplicada em sala de aula uma questão para embasar toda essa análise ela foi lançada e essa questão ela consta aqui no slide que eu estou mostrando para vocês você produzindo algo sobre o conteúdo proposto ajuda ou não para um melhor entendimento do conceito no slide eu mostro aqui para vocês a escrita feita por cada estudante mas assim fazendo a leitura e sistematização do que foi respondido eu pude perceber que os estudantes relataram se divertir enquanto aprendem e também relataram que essa proposta ajuda em um melhor entendimento e memorização do conteúdo por fim eu pude perceber nós podemos perceber acredito eu que quando os próprios alunos eles produzem ou desenvolvem algo sobre o conteúdo proposto acontece sim uma melhora no entendimento da matéria e acontece também um maior envolvimento com a proposta do professor né aqui as conclusões finais né elas foram de que os estudantes que participaram da metodologia diferenciada apresentaram um maior avanço e coerência nas respostas sobre o conteúdo em específico relatando novamente o que a gente já havia discutido isso faz com que o educador né qualquer educador reflita sobre suas técnicas busque diversificar suas aulas a fim de tornar o aprendizado de todos mais prazeroso e muito mais significante conforme o que foi relatado no questionário envolvendo tecnologia 100% dos estudantes que se envolveram na montagem do podcast gostaram e aprovaram a utilização de tecnologia nas aulas e quanto aos alunos que participaram das aulas tradicionais 100% também gostariam de ter trabalhado com a nova metodologia porque eles relataram eles julgaram que seria uma forma menos cansativa e maçante em relação ao aprendizado do conteúdo então por fim o objetivo da pesquisa era comparar as duas técnicas de ensino e fazendo essa comparação nós podemos perceber que essa forma de ensino diferenciada nesse caso a forma diferenciada foi utilizando a tecnologia voltada para a criação de podcasts ou seja de áudios com cunho educacional ela trouxe tanto mais resultado em relação ao aprendizado quanto em dinamicidade das aulas tendo na sua totalidade após as observações uma boa aceitação por todos os alunos aqui eu trouxe as referências e assim eu finalizo a minha apresentação muito obrigada a minha apresentação para a criação para a criação para a criação